O Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, construído entre governo e sociedade civil, foi apresentado hoje durante reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conceia. O plano estabelece metas para os próximos quatro anos para erradicar a fome no país e fortalecer a agricultura familiar. Na prática, o documento reforça ações previstas no Brasil Sem Miséria, programa que propõe retirar cerca de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Para erradicar a extrema pobreza e garantir alimentação de qualidade na mesa do brasileiro, o governo apresentou hoje o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional durante a reunião do Conceia. Além de comida, o plano prevê também a ampliação do acesso à água, de qualidade e em quantidade suficiente a essa população. O plano foi construído entre governo e sociedade civil. O plano é um plano para os quatro anos, pela primeira vez a gente consegue fazer uma ação na área de segurança alimentar, casada com o plano plurianual, portanto as várias ações que envolvem segurança alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDS, da área de saúde, da área de meio ambiente, estão todas elas integradas. Agora o plano já está na rua, né? Durante a reunião, o ministro do Desenvolvimento Agrário defendeu uma reforma agrária também como forma de combater a miséria no país. O que nós podemos garantir é que nós vamos ampliar o número de famílias assentadas e que nós vamos garantir que essas famílias, ao serem assentadas, entrem num processo produtivo, que os assentamentos tenham produção, que a qualidade de vida dessas famílias melhorem e que a produção delas sirva como parâmetro, como para garantia de segurança alimentar para elas e para o povo brasileiro. Combater a miséria no campo demanda necessariamente a democratização da terra, a reforma agrária. Da mesma forma, uma outra medida importante é melhorar a política de crédito, transformando a política de crédito para a agricultura familiar como um instrumento, de fato, de desenvolvimento e de fomento da produção, não vinculada necessariamente às exigências bancárias. O plano apresentado hoje foi elaborado e aprovado pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, formada por 19 ministérios. O plano vai ser revisado a cada dois anos.